Mais um golpe aplicado dessa vez lá em Paranaíba. Gente, até quando? Você sabe o que? A gente vai falando, vai falando, vai falando, a gente cansa. Uma hora a gente cansa de falar. Até quando nós vamos chegar aqui e falar, olha, golpe, 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 golpe. O povo cai, eu não sei se é por conta, né, de querer sempre mais, eu quero ganhar mais dinheiro, eu quero mais, acaba caindo. Ninguém vai te dar dinheiro de graça não, meu querido. Essa semana passada nós falamos sobre uma moça aí que caiu no golpe do bilhete. Ah, eu tenho um bilhete aqui, vou te dar o bilhete, aí você vai comigo, você me empresta aí 24 mil, aí eu vou te dar o bilhete, você segura o bilhete. Aí, à tarde eu volto pra, né, pra devolver o dinheiro pra você. Você voltou, meu querido? Voltou nada, né? Então, gente, vamos tomar cuidado. Nesse golpe específico em Paranaíba, a vítima perdeu 7 mil reais. Mas foi o seguinte, a gente fala sobre os sites confiáveis aqui, os sites não confiáveis. Ele queria comprar uma moto. E aí ele procurou um site e achou um classificado. O resultado? Confere na tela do pulseira. Vamos lá. Olha, Rodrigo, o sonho de conquistar aquela moto foi por água abaixo. Segundo o boletim de ocorrência, compareceu a delegacia por volta das 11h10 da última sexta-feira, a vítima, um homem de 35 anos, relatando que viu um anúncio de venda de uma motocicleta BROS 160 cilindradas, anos 2018, em um site de classificados, em contato ali com um suposto vendedor que disse ser primo do proprietário da moto e tinha um débito. Ao mesmo tempo, a vítima estava também conversando com o proprietário da motocicleta, solicitando fotos, documentos, sendo atendido. A vítima solicitou ainda que levasse a moto até a rodoviária para que ele pudesse vir. Após a negociação, o homem de 35 anos realizou um PIX no valor de 7 mil reais para a conta de uma mulher indicada pelo vendedor no mercado pago. Ao chegar ao cartório para fazer ali os procedimentos de transferência, a vítima então percebeu tratar-se de um golpe e compareceu à unidade policial para registrar a ocorrência.